O Conexão GAP tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política. A vocês, nossos telespectadores, queremos estimular você, que nos assiste, a se envolver nos problemas da sua cidade e do Brasil, para que se torne influenciador, uma pessoa ativa e engajada. No nosso programa, sempre temos entrevistas com convidados sobre temas relevantes. E hoje, eu recebo a Alexia Duarte, mestre em Direito e também membro do nosso Grupo de Ação Política. Seja bem-vinda, Alexia. Muito obrigada, Carlos. É um grande prazer estar aqui, não somente como pesquisadora do direito e religião, mas também como integrante do GAP. Prazer é todo nosso, Alex. E a gente vai falar sobre liberdade religiosa e discurso de hoje. Assunto que também é tema da pesquisa, da sua pesquisa, né, de curso. E é um tema bem polêmico, podemos dizer assim, né, Alexia? Eu queria começar perguntando pra você, né, o que é liberdade religiosa e quais que são os desdobramentos desse direito? O que é liberdade religiosa para os nossos telespectadores entenderem? Ótimo. Cumprimento também aqueles que nos assistem. Esse realmente é um tema muito importante, principalmente no nosso contexto atual. Bom, liberdade religiosa, ela é um direito humano fundamental. E ela tem vários desdobramentos, né? Nós temos, por exemplo, o direito de crer ou não crer em valores transcendentais, o direito de se comportar conforme as suas crenças, os seus valores, a proteção às liturgias, aos locais de culto, né? Na nossa Constituição, por exemplo, nós temos no artigo 5º falando que é inviolável a liberdade de crença e a liberdade de consciência, né? Então, nós sabemos que não pode haver a interferência do Estado nessas liberdades do indivíduo. E uma delas é a liberdade de professar ou não professar declaradamente uma fé. E realmente são muitos direitos, né, que nós, como cidadãos, nós temos. Mas quais conflitos podem surgir a partir desses direitos, né? E gerar tanta polêmica, tanta confusão em determinados momentos. Então, Carlos, essa é uma pergunta interessante, porque a liberdade religiosa, como as liberdades em geral, elas não são absolutas, né? Elas se encontram suas restrições no direito do outro. Então, algumas dessas restrições são, por exemplo, os direitos de personalidade, como a honra, a vida, a imagem privada, né? No âmbito do direito penal, por exemplo, nós temos os crimes contra a honra, né? A difamação, a calúnia, né? A injúria. Então, não se pode dizer todas as coisas, né? Não se pode falar todas as coisas. Existe uma restrição nesse contexto. Uma outra restrição à liberdade religiosa, por exemplo, conforme diz o artigo 20 do Pacto de Direitos Internacionais Civis e Políticos, ele fala que a manifestação religiosa, ela não pode fazer propaganda em relação à guerra. Ela não pode, por exemplo, incitar o ódio nacional, o ódio religioso, né? Não pode incitar a discriminação, a violência. Então, nós temos algumas restrições aí. Inclusive, o próprio discurso de ódio, né? É alguma das restrições à liberdade de expressão. E essa é exatamente a pergunta que eu gostaria de fazer, Alexia. O que seria, então, esse discurso de ódio, né? Você fez um panorama aí da liberdade religiosa, mas aí entra, né? Em diversos momentos, as pessoas falando, confundindo, né? Liberdade religiosa, discurso de ódio. O que é realmente o discurso de ódio? E se há algum consenso para a gente determinar o que é e o que não é o discurso de ódio? Bom, o conceito de discurso de ódio é um conceito muito instável. Então, nós temos diversos autores falando sobre diversos parâmetros sobre o que é discurso de ódio. Então, nós temos, por exemplo, alguns autores que falam que intimidar, assediar determinadas pessoas ou grupos em relação à sua cor, à sua raça, ao seu sexo, à sua religião, à sua nacionalidade, constituiriam o discurso de ódio. Muitas vezes, nós temos outros autores que falam que o discurso de ódio é aquele que é capaz de instigar a violência, aquele que é capaz de produzir algum dano, né? Outros falam em perigo concreto, tem que haver um perigo concreto para o discurso acontecer. Outros falam, não, não é preciso esse período concreto. Então, há realmente uma instabilidade muito grande, o que muitas vezes é um dos grandes perigos, né? Os pesquisadores, eles apontam como até um risco mesmo a democracia, essa instabilidade. Por quê? Porque, às vezes, o discurso de ódio acaba sendo qualquer coisa. Então, o que a gente tem visto, né? No contexto brasileiro, contexto americano também, a gente vê muito isso, que o discurso de ódio acaba sendo qualquer manifestação contrária à ideologia de um determinado grupo no poder, a um determinado grupo majoritário, né? Que é chamado de discurso de ódio. Exatamente. Sem qualquer parâmetro. Sem qualquer parâmetro, né? Então, qualquer discurso que ofenda, que ofenda a minha visão de vida, que ofenda as minhas pautas ideológicas, eles acabam sendo colocados no âmbito do discurso de ódio. Quando, na verdade, a democracia, ela exige, né? É própria da democracia, esse ambiente em que ideias totalmente divergentes e, às vezes, até ofensivas, elas sejam colocadas, né? Na mesa. Então, não há, por exemplo, um direito de não ser ofendido, né? Ninguém pode ter esse direito, não tem direito de não ser ofendido. Mas, há um direito sim, né? Existe um discurso que é muito perigoso, que ofende e que não somente ofende, mas apresenta um risco para determinada pessoa, determinado grupo, que aí sim são critérios específicos para considerar o que é discurso de ódio, né? Mas a gente tem parâmetros que a gente pode descrever, na minha pesquisa eu falo um pouco sobre isso também, que sobre o que é de fato esse discurso de ódio. Então, por isso é importante colocar um conceito bem estrito para que esses outros conceitos, eles não possam, então, abranger, né? E acabar fragilizando o próprio conceito de discurso. Isso para você que nos assiste, né? E frequenta as universidades, no seu contexto de trabalho, é bem interessante entender um pouquinho, né, Alexia, desse de liberdade religiosa e discurso de ódio. Porque muitas vezes, quando nós nos posicionamos, né? Diante de alguma situação, logo as pessoas falam, ah, isso é discurso de ódio, isso... E assim, a pessoa precisa de aprender a se defender, né? Com argumentos, né? Que a fé que eu professo, ela tem algumas... Alguns desdobramentos que eu posso me posicionar em relação a ela. Isso não necessariamente significa um discurso de ódio. Com certeza. É importante a gente, né, ouvir o outro e saber que o outro, ele pode ter posições extremamente divergentes da nossa. E que isso é legítimo, né? Que por mais que a gente não concorde, né, com essas ideias, ela... Eu não devo chamá-lo, categorizá-lo, né, em... Às vezes a gente coloca, cria caixinhas para o outro, né? Ah, você é contra isso, então você é machista, é xenofóbico, é sexista, né? E quando, na verdade, o outro só está tentando ali colocar as suas ideias que são divergentes, né, em determinado ponto do discurso. E o que você falaria, Alexia, para a igreja, né? Por que que essa discussão é tão importante para a igreja brasileira? Bom, Carlos, o discurso religioso é um dos grandes interesses da igreja hoje em dia, né? Nós sabemos que, por exemplo, o cristianismo, ele apresenta pontos importantes sobre pautas como sexualidade, né? Nós temos padrões de moral sexual, de família, né, de vida, de comportamento, às vezes, o papel da mulher na sociedade, né? A Bíblia tem a dizer sobre essas questões. Não somente a Bíblia, outras religiões também, principalmente religiões de cume universalista, elas tratam sobre esse tema. Então, o que que acontece? Tem acontecido muito nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, exemplos, por exemplo, como pastores, bispos, né, pessoas, sacerdotes em geral, que ao pregarem sobre essas questões, que são, às vezes, questões mais sensíveis, eles acabam sendo investigados por causa disso, quando eles estão, na verdade, se fundamentando na sua fé, né, na sua doutrina religiosa. Outras questões são, por exemplo, os clubinhos universitários, né, que muitas vezes, eles colocam ali normativas sobre liderança e são punidos nas próprias universidades, às vezes, universidades até católicas mesmo, ou de matriz cristã, que acabam punindo, então, o exercício desses clubinhos universitários que se reúnem no momento do intervalo para pregar a sua fé, né? Outros exemplos também são, por exemplo, escritores, artistas, psicólogos, até confeiteiros, né, fotógrafos que acabam se recusando a prestar determinados serviços em razão da sua fé, por entenderem que o seu trabalho é uma extensão da fé, que tudo que eles fazem deve estar em consonância com aquilo que eles acreditam e acabam, então, sendo processados, condenados por um suposto discurso de ódio, por uma suposta discriminação. Então, esse é um dos grandes problemas que a gente tem visto, né, no caso brasileiro, por exemplo, no, né, recentemente nós tivemos a ação direta de inconstitucionalidade e promissão, né, a ADO 26, que trata sobre a criminalização da homofobia, né, e lá eles tendem a colocar que até a crítica ao comportamento homossexual, homossexualidade em si, ela seria tida como um discurso de ódio. E caso essa tese, ela seja aceita, né, pelos nossos órgãos judiciais e legislativos, as próprias religiões, elas podem ser restringidas, então, na sua, na profissão da sua fé, por elas trazerem esses temas ali como essência daquilo que elas são. Para a gente encerrar, Alex, o papo está muito bom, mas eu gostaria de, então, entender, de você resumir isso, como então que a gente pode distinguir, né, até onde vai a liberdade religiosa e a partir disso, então, é discurso de ódio. Então, para as pessoas se entenderem de forma resumida, como que eu posso fazer essa distinção? Bom, nós precisamos, primeiramente, quando a gente fala de discurso de ódio, colocar critérios. Então, é sempre bom, né, você que nos assiste, mesmo que diante de uma ideia divergente, não categorize como um discurso de ódio, porque a gente tem critérios como qual que é o conteúdo, qual que é a probabilidade desse discurso de causar danos, quem que falou esse discurso, o grau de influência dessa pessoa, né, o contexto que isso é falado, às vezes é uma frase fora do contexto, né, a intenção do agente, qual que foi essa intenção, né. Então, tudo isso precisa ser analisado para que o discurso de ódio seja realmente colocado naquilo que lhe é devido, né. E a liberdade religiosa, ela é a regra, né. Todos nós temos direito de professarmos a nossa fé e, então, agirmos conforme as nossas crenças e os nossos valores, né. Então, podemos, sim, defender a nossa fé, inclusive no espaço público, né. Claro, tomando alguns cuidados, né, para que nós não venhamos a ofender os outros. Mas, muitas vezes, as ideias religiosas, elas são, por vezes, ofensivas, né, Carlos. Nós sabemos que o cristão, muitas vezes, vai se sentir ofendido pela doutrina islâmica, porque isso faz parte das religiões, né. Esse proselitismo, esse tentativo de convencer o outro de que a nossa religião é a correta, é aquela que, de fato, leva a Deus. Então, proselitismo religioso é importante e esse conceito de tolerância, de que, esse conceito bonzinho, né, ele deve ser revisto, porque as próprias religiões, elas precisam desse espaço no cenário público. Alexia, muito obrigado, né, pela sua presença, pela sua contribuição. A gente poderia ficar aqui uma hora discutindo esse tema. Já fica o convite para voltar, né, uma próxima vez. Mas, a gente vai agora para um breve intervalo e, daqui a pouco, nós estamos de volta com mais Conexão Gap. Não saia daí. Já estamos de volta e, aqui ao meu lado, está o integrante do Gap, Pablo Almeida, que hoje vai participar do nosso quadro Gap Responde. Pablo, nosso grande parceiro aí do Gap, participando hoje do Gap Responde. Hoje a gente tem uma pergunta muito interessante, Pablo, que foi enviada pela Aline, né, aqui de Belo Horizonte mesmo. Ela pergunta, como o cristão deve reagir ao ataque de sua fé? Algo que vimos, por exemplo, no carnaval deste ano em São Paulo. Carlos, primeiramente dizer que é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado. E, Aline, essa é uma pergunta um tanto quanto um pouco espinhosa, né? Mas eu pensei em dois caminhos para responder a sua pergunta. Um caminho voltado para o lado pessoal e o outro voltado para o lado espiritual. Quanto ao lado pessoal, nós vivemos em um país democrático, onde você e eu temos direito de consumir aquilo que bem desejarmos, né? Ou seja, cada um tem a liberdade de fazer as suas escolhas. O carnaval, ele é um ambiente totalmente propício a dar vazões, né? A vontade da carne. E ele não condiz com os princípios de Deus, com os nossos princípios cristãos ou com a nossa fé. Então, cabe a nós escolhermos participar ou não de eventos como esse. Quanto ao lado espiritual, Aline, Jesus disse em Mateus, no capítulo 5, do versículo 11 ao 13, Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem e quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai. Quando pregamos o cristianismo, o cristianismo deve fazer parte de tudo aquilo que permeia a nossa sociedade. Nós queremos dizer que é preciso que tenhamos pessoas cristãs em todos os meios também. Pessoas que não tenham vergonha de expor a sua fé e medo de serem questionadas ou caluniadas por causa dela. Precisamos que tenham pessoas com consciência de que serão bem-aventuradas por passarem perseguições por conta de Cristo. Nós somos atacados diariamente por conta da nossa fé, por conta dos nossos princípios, valores, seja num ambiente acadêmico, no nosso trabalho ou em outros lugares. Mas temos que nos manter firmes em Deus. E, em meu ponto de vista, Aline, devemos levar os princípios cristãos para toda a sociedade. Não devemos deixar o nosso cristianismo restrito às quatro paredes da nossa igreja, pois ele pode, sem sombra de dúvida, transformar toda a nossa sociedade. Além disso, devemos clamar a Deus para que aqueles que cometem desrespeito, como foi nesse caso, Carlos, do carnaval, que a gente está mencionando aqui, que você mencionou para a gente, então, que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Mas concordar com isso, a gente não pode concordar e a gente deve orar para que Deus possa, de fato, entrar na vida dessas pessoas. E, caso for, não essa questão do carnaval, como a gente bem viu a Alex explicando aqui para a gente, que não é uma questão jurídica, não cabe a gente entrar em processo por essas questões, mas, em alguns casos, sim, mas nesse específico, não. Então, a gente deve orar para que Deus possa alcançar o coração dessas pessoas e para a gente também não dar audiência para esse tipo de coisa. Então, você também, assim como a Aline, quer fazer parte aqui do Pergunte ao Gap, é muito fácil. É só seguir o nosso perfil no Instagram, arroba gap.unec, e colocar a sua pergunta lá na última foto que tem a foto lá com a pergunta Gap, e colocar na hashtag GapResponde na sua pergunta, que você vai estar participando aqui com a gente também. Muito obrigado, Pablo, e eu gostaria de agradecer também a Aline por essa pergunta e desafiar você também, que nos assiste, de sempre encaminhar uma pergunta que você tem dúvida em relação a essa relação fé e política, fé e sociedade, nós teremos o prazer de responder. Tá, jóia? E como esse programa gosta de levar muito conhecimento para você, não pode faltar a Dica Gap do dia. Olá pessoal, esse é o quadro Dica Gap. É um quadro que nós iremos trazer para vocês dicas de livros, dicas de filmes, diversos assuntos interessantes para auxiliar vocês na caminhada cristã. E hoje, a Dica Gap é o livro Direito Religioso, Questões Práticas e Teóricas, do nosso querido amigo Jean Regina e Tiago Vieira. Eles são advogados renomados, totalmente voltados para o direito para igrejas. Então, esse livro traz um assunto bem interessante para pastores e líderes, que não têm tanto conhecimento jurídico assim. Então, a partir dessa leitura, vocês vão estar aptos a entender mais sobre direito religioso, direito previdenciário, direito tributário, entre outras coisas. Fica a dica para vocês, ótima leitura e aproveitem! Muito interessante a Dica Gap de hoje. Fica bastante atenta às nossas dicas de filmes, de livros, que toda semana nós vamos deixar aí com vocês. E hoje, eu quero fazer uma breve reflexão sobre uma passagem bíblica, que está lá em Isaías 33, 20. Esse texto diz o seguinte, Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. É interessante nós lembrarmos, lá nos nossos tempos de escola, quando nós estudamos sobre um famoso filósofo francês chamado Montesquieu. Você se lembra? Ele viveu no século XVIII e ficou muito famoso por elaborar a teoria da separação dos poderes, consagrada por muitas modernas constituições internacionais. No trabalho do filósofo, são destacados os poderes executivo, responsável pela administração do território, pelo poder legislativo e elaboração de leis e pelo judiciário, cuja responsabilidade é a interpretação das leis. A repartição de responsabilidades em esferas diferentes de poder busca trazer equilíbrio e ordem nas relações de poder que afetam a todos nós cidadãos. Foi um trabalho espetacular feito por Montesquieu. Mas voltando ao texto bíblico, um homem, há 2.500 anos atrás, chamado Isaías, que viveu aproximadamente 700 anos de Cristo, apresenta uma divisão de poderes bem clara e objetiva. Isaías, ele fala, o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador e o Senhor é o nosso rei. Perceba que Isaías, ele define claramente o poder executivo, legislativo e judiciário. A noção de separação dos poderes tem origem na Bíblia. Os três poderes são a base para o florescimento da democracia. É interessante nós vermos como que a Bíblia contribui não apenas na nossa vida espiritual, mas ela traz uma contribuição também para toda a história da civilização humana. Mas é interessante também observar que o texto não termina por aí. Isaías atribui a Deus o poder supremo, aquele que está acima de todas as coisas. É de Deus que flui o poder e a autoridade concedidas aos homens. Quando ele fala lá, Deus nos salvará. E essa ideia também ainda fica mais clara quando Jesus diz a Pilatos, lá em João 19, 11, não terias qualquer poder sobre mim, se não fosse dado de cima. Perceba que a autoridade, ela vem de Deus. Por último, quando Isaías destaca, ele nos salvará. A salvação, ela não vem da política ou de um sistema político, mas ela vem daquele que consegue autoridade aos políticos. Ela vem de Deus. Que você medite nessa palavra, que você perceba a relevância da palavra de Deus, não apenas para a nossa vida, dentro de uma perspectiva espiritual, mas para todas as áreas da sociedade no decorrer da história. A palavra de Deus, ela deve ser sempre interpretada de uma dimensão muito além daquilo que nós chamamos de espiritual, da nossa vida com Deus. Ela determina os fundamentos da sociedade. Por isso é importante nós sempre lermos a Bíblia também com esse parâmetro. Isaías, 700 anos antes de Cristo, 2.500 anos antes de Montesquieu, ele já falava, o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, trazendo esse equilíbrio. Montesquieu apenas traduziu aquilo que Isaías fez para um contexto de relações de poder na sociedade. E essas relações, elas estão presentes no nosso dia a dia, no nosso país, em tantas democracias ao redor do mundo. Se você perceber, no nosso estúdio, nós temos a imagem do Congresso Nacional em Brasília, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Exatamente essa divisão de poderes. O poder executivo, representado pelo presidente da República, que é o Palácio do Planalto, pelo poder legislativo, que é o Congresso Nacional, representado pelos nossos deputados e senadores, e pelo Supremo Tribunal Federal, representado pelos juízes. Perceba como que Isaías, há tanto tempo atrás, ele já conseguiu ter um entendimento dessa divisão de poderes. E tantas democracias funcionam da mesma forma. É triste perceber que, quando uma sociedade não é fundamentada pelos princípios da palavra de Deus, elas se tornam totalitárias. surgem ditadores, surgem sistemas opressores, que nós vemos ao decorrer da história. Quando um poder, ele toma para si toda a gestão do território. Quando um ditador, quando um presidente, quando se torna ditador, ignora totalmente os outros poderes, a sociedade entra em desequilíbrio e as pessoas perecem. Por isso, Isaías, ele entendeu esse princípio. E já colocou isso na própria palavra de Deus, para mostrar como a sociedade pode se fundamentar de uma maneira que vai trazer justiça. E quando a gente fala de justiça, dentro desse contexto, é importante nós entendermos que concentração de poder, ela só vai trazer opressão em qualquer sociedade. O homem é corrupto por si só. E esse entendimento que Isaías, ele teve exatamente para evitar essa opressão, esse sistema em que as pessoas ficam cativas. Por isso, nós temos representantes nos três poderes. E por isso, meu desafio é esse. Leia a Bíblia a partir de uma perspectiva diferente. A Bíblia fala muito sobre princípios de governo. A Bíblia fala muito sobre política. A Bíblia fala sobre tantas áreas na sociedade. A Bíblia fala sobre economia, sobre saneamento básico, sobre alimentação, tantas coisas. Leia a Bíblia a partir dessa perspectiva. E hoje, nós vamos ficando por aqui. mas eu te espero no próximo Conexão Gap. Deus te abençoe e até mais. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você. Tchau. Tchau.